Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai abrir caixas misteriosas de ação e aventura aqui no Avaquim. Antes desse vídeo começar, já vai deixando seu curtir aí embaixo, se inscreva caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum envio. Você que é uma pessoa que já acompanha o canal faz um tempinho, que não é nova por aqui, deve estar pensando Isa, você abriu caixa faz pouquíssimo tempo. E aí meus amigos, eu abri porque a gente teve um evento de drama com itens dramáticos na caixa misteriosa. Só que agora o Avaquim tirou o evento de drama e colocou o evento de ação. Então eles também colocaram itens de ação na caixa. Ação e aventura pra ser mais específica. E é nesses itens que a gente vai focar no vídeo de hoje. Eu já vou começar a abrir as caixas misteriosas com vocês, mas antes eu queria deixar uma senha pro vídeo de hoje pra ver se você tá prestando atenção no que eu tô falando. Desce aí nos comentários e comenta caixa misteriosa Avaquim. E se você quiser, escreve na frente a sua experiência com a caixa misteriosa. O que você costuma ganhar, se você já ganhou item bom. Tudo isso eu quero saber e você pode deixar aí nos comentários. Bora começar esse vídeo então, porque eu tô bem ansiosa pra abrir essas caixas. Bom, como vocês podem ver aqui na data de gravação desse vídeo, a gente tem os itens de ação agora na caixa misteriosa. Temos 5 dias restantes pra tentar pegar esses itens e eu realmente espero ter um pouco de sorte com essas caixas hoje. De itens exclusivos que a gente tem, tem esse megafone e essa roupa militar, então é nelas que a gente vai focar. Mandei energias positivas aí pra eu conseguir pegar esses itens na caixa. Bora começar abrindo elas. Começando então com vocês, mais um bate-papo enquanto eu abro as caixas misteriosas. Dessa vez com o objetivo de pegar a roupa militar e o megafone. Confesso que a gente tá um pouco mais na vantagem. Vamos ver o que a sorte tem reservada pra mim no vídeo de hoje. Porque no último evento eram 3 itens exclusivos, nesse evento são 2, então eu acho que a gente tem mais chance, talvez. No vídeo de hoje o objetivo é abrir 160 caixas, ou seja, 8 mil avacões gastos. E você deve estar pensando agora, né? Nossa, Isa, mas você começou com 7 mil avacões, como você vai gastar 8 mil na caixa? Eu tenho certeza que eu vou ganhar uma quantidade razoável, assim, de avacões. Até porque a gente vai abrir muita caixa com o tanto de dinheiro que eu comecei. Então eu tenho quase certeza que eu vou conseguir gastar esses 8 mil na caixa mesmo. E aí no final do vídeo eu faço as contas com vocês exatamente do quanto eu ganhei e do quanto eu consegui gastar. Mas o objetivo é 160 e eu sei que eu vou concretizar ele. E é 160 real, assim, independente do que eu ganhar. Se eu ganhar os itens que eu quero na terceira caixa, na quarta, quinta caixa, a gente vai abrir 160 do mesmo jeito. Por que que eu quero fazer isso? Porque a caixa misteriosa, gente, é um vício. E é um negócio, assim, que sempre tem um item ou outro super legal que você nunca viu na vida. A caixa misteriosa tem muito item que já saiu da loja. Eu acho que a grande maioria dos itens da caixa na verdade são itens que já saíram da loja. Itens exclusivos, assim, então vale a pena perder um pouco de tempo abrindo essas caixas. Eu digo perder também um pouco de tempo porque você pode optar por abrir a caixa grátis em vez de pagar pra abrir elas. Já disse isso no outro vídeo abrindo as caixas da edição de drama aqui da Bequim. E a chance que você tem de ganhar o item abrindo uma caixa grátis ou abrindo uma caixa paga é exatamente a mesma. A galera aí que já ganhou muita coisa boa na caixa grátis pode se manifestar nos comentários desse vídeo porque vocês não vão me deixar mentir sozinha. Brincadeiras à parte, gente, realmente é a mesma chance, não faz diferença nenhuma. Eu sempre falo isso. Se comprar a caixa desse mais sorte, eu teria ganhado a insignia dos irlandeses quando teve o evento porque eu gastei 15 mil vacões em caixa. Então, tipo assim, não tem nada a ver você comprar com a sua probabilidade de ganhar alguma coisa ou não. Esse vídeo aqui também eu acho legal falar isso que vai funcionar mais ou menos no mesmo esquema que eu estou fazendo com os vídeos da caixa misteriosa. Que eu vi que vocês gostaram bastante desse jeito. Que é acelerar na parte dos avacões e das gemas e desacelerar o vídeo toda vez que eu ganhar um item diferente. Independente de qual seja esse item. Pode ser o item mais baratinho, mais simplesinho que tiver. Eu vou desacelerar pra você conseguir ver ele com detalhes. E depois, no final do vídeo, eu vou abrindo os itens da caixa com vocês. Pra vocês verem como eles ficam no avatar e esse tipo de coisa que eu acho interessante mostrar. Eu confesso pra vocês que mais pro começo, assim, de quando eu comecei, eu jogava aqui. Eu não dava muita moral pra caixa misteriosa. Principalmente porque quando eu entrei, ela era sem avacões. Tem alguém nessa época da caixa ser sem avacões? Aí eles fizeram um evento de metade do preço pra 50, que foi quando eu abri caixas. Eu comecei a abrir. Depois eles fizeram um evento da metade da metade do preço, que foi pra 25 avacões. Esse evento foi maravilhoso. E eu acho que foi um dos eventos, assim, que eu mais abri caixa. E desde esse evento, eu nunca mais parei de abrir as caixas misteriosas aqui dentro da Baquim. É uma coisa que eu gosto demais desse dia fazer. Tem muita gente aí no jogo, principalmente a galera que já joga mais tempo, que tenta a sorte na caixa. Porque é realmente muito divertido. A única coisa que eu queria que o Avaquim fizesse, na verdade, são duas coisas. Eu queria um evento promocional da caixa misteriosa, tipo, bem barato, assim, sabe? 20 avacões, 10 avacões. Ia ser insano, porque eu ia abrir muita caixa. E outra coisa que eu acho que eles poderiam fazer... Isso do evento é uma coisa, assim, mais irreal, né? Mas eu acho que eles poderiam colocar XP pra gente na caixa misteriosa, sabe? Ou XP quando você abre uma caixa, ou XP quando você compra ela. Eu acharia justo, até porque se a gente tá comprando, eu acho que poderia dar XP. Já que se a gente comprasse um item na loja, ou até mesmo um item no café, a gente também ganharia esses pontos pra conseguir subir de nível. Eu tenho certeza que se tivesse isso na caixa misteriosa, ia ajudar muito a galera a passar de nível rápido. Bom, chulicos e chulicas, o áudio está se encerrando por aqui, porque eu já estou terminando de abrir essas caixas com vocês. Então, a gente vai partir pra análise dos itens e eu vou parar de falar com vocês agora. Volto em breve, não fiquem tristes. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.